O novo centro de internação tem 33 leitos de enfermaria. Nesta segunda-feira, também foram entregues 10 leitos de UTI. Com esse reforço, o município passa a ter 43 leitos exclusivos de UTI para pacientes com sintomas de Covid-19. A Secretaria de Saúde informou também que outros 10 leitos devem entrar em funcionamento nesta semana. E por meio de uma parceria com um consórcio de empresas do DAIA, 25 novos leitos de UTI comecem a funcionar até o fim deste mês. Ao todo, a Nápoles deverá ter, até o fim de julho, 78 leitos exclusivos para tratar pacientes com Covid-19. Mesmo diante do cenário projetado pela UFG de aumento de casos na segunda quinzena de julho, o Secretário de Saúde garante que a Nápoles está se preparando para este período. A ampliação desses leitos já é uma preparação para um possível aumento da demanda que já está acontecendo exponencialmente, preparando para todos os seus níveis de atendimento, desde o paciente leve até o paciente grave. A cidade de Anápolis está classificada no risco moderado, mas a expectativa é que na próxima quinta-feira a cidade volte ao risco leve, com a abertura do comércio sem o sistema de rodízio. Isso torna real a possibilidade de que na próxima quinta a gente consiga voltar para o risco leve. Mas precisamos contar com a colaboração de todos vocês, cumprindo o nosso protocolo.